Mais uma vez aqui no município de Frei Martinho, estou aqui ao lado do prefeito constitucional Tião Pinto, Tião, vamos conversar um pouquinho e falar sobre algumas ações da gestão. Nós tivemos a oportunidade de algum tempo atrás ainda, emveicularmos uma matéria aqui na época do prefeito Aedes, e você também nos concedeu uma entrevista na época. Hoje, como titular, como prefeito eleito pela vontade soberana desse povo maravilhoso, como você comenta, algumas ações, apesar da crise financeira, nós também sabemos que aqui, no caso do Frei Martinho, existem também os avanços. Como você comenta essas conquistas, prefeito? Primeiro, eu vou agradecer a sua presença, dizer que nós começamos um ano já com grandes ações, com uma doutora de mais de 4 quilômetros, em parceria com o governo do estado e a prefeitura de Frei Martinho. E hoje nós estamos concluindo já o calçamento, vamos inaugurar dois UBS, né, no dia 26 de dezembro. E muitas ações estão realizando dentro das possibilidades, né, e isso que enganha a população. Bem, digamos, há poucos dias, salvo um engano, se não me falha a memória, antes de ontem, teve um palácio do Palácio da Redenção, um palácio do governo do estado, o encontro de vários prefeitos. O município de Frei Martinho se fez presente nessa reunião? Se fez presente, né, mas foi contemplado com mais soltamente nas travessias da Urbana, né, no valor de mais de 1,5 bilhão, quer dizer, mais uma ação do governo do Azevedo dentro do nosso município. Bem, com relação aos deputados, os parlamentares, estes, também estão atendendo as expectativas aqui do Frei Martinho? Estão, né, hoje nós temos o líder do governo, o Wilson, né, que tem trabalhado muito no Frei Martinho, todas as ações hoje, fruto de Wilson, ainda com o deputado federal, em menos que colocou na ação do deputado, e hoje nós estamos concluindo, e também muitas ações aqui no município já desse mandato como estadual, que essa travessia foi uma conquista dele, né, nós estamos também já para licitação ao aquário de esporte na zona rural, não se diz, e tem um deputado de moda que tem dado uma grande, uma grande contribuição para a Esfera Federal. Para a Esfera Federal, onde nós estamos anunciando uma classe de evento, no dia 26, né, onde ele vai estar aqui, mais de 750 mil, e mais de 400 mil em contato com louvor para a saúde aqui de Frei Martinho. Então, são grandes, são dois jovens que estão trabalhando em Frei Martinho, em pró da população. Muito bem, prefeito. Então, eu estou de parabéns aí, essa sintonia, né, entre poderes, poderes executivos, municipal, estadual, federal, trabalhando juntos, né, harmonia, né, são poderes autônomos, mas realmente, em pró do progresso do Frei Martinho e do bem-estar social desse povo maravilhoso. Vamos falar nisso, Tião, como você comenta o combate à pandemia aqui? Nós sabemos que a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com os demais órgãos do governo municipal, não vem medindo esforços, no sentido de erradicar, né, de diminuir ou acabar, definitivamente, com o Covid-19. Como você comenta esse trabalho, prefeito? Não, o trabalho não tem efeito, se diz, desde o dia 1º de janeiro, nós tivemos um lockdown total no município, né, onde a prefeitura foi precisa, né, tivemos seis mortos, infelizmente, no nosso município, mas as ações que nós fizemos foram para o banho da população e concedimos, nós sem recursos, nós não tivemos recursos de Covid, né, acho que só teve 9 mil do governo do estado e 21 mil do governo federal, o resto do município. E aí tá, hoje nós estamos numa cidade, nós tivemos segundo lugar na Paraíba que mais vacina, né, inclusive ganhamos o prêmio do governo do estado, um incentivo para os vacinadores, né, e quer dizer que morre que o município também é organizado e preparado para conseguir mais ações que aqui aparecerem. Então, eu acho que eu só tenho que agradecer a todos os municípios que fazem essa aula de infelizmente, e de uma forma, como se diz, até desumana, que, como se diz, nós tínhamos ambulância, tanto em Campina Grande quanto em uma pessoa, quase 24 horas, com esses profissionais na distrada, né. E hoje, graças a Deus, nós estamos com mais de 90% da população vacinada, e conseguir, já avançando, já na terceira aula. Muito bom. Teão, você falou da sintonia com o governo federal, com o governo estadual, no tocante à Câmara Municipal. Como você comenta o relacionamento entre esses dois poderes aqui, em Premativo? Pre-Legislativo e Executivo trabalhando juntos, em harmonia, claro, de que forma são poderes autônomos, mas também são anônimos aqui? São, são grandes parceiros, hoje, todos os projetos que foram para a Câmara foram punando, e não se dizem, a minha relação com eles é uma total harmonia, não tem nenhum, não se dizem. Não existe a diferença política, mas o tempo de trabalho para o governo de Premativo tem uma divergência. Muito bem. Tudo conforme a democracia, o processo democrático. Mas sua mensagem agora, prefeito, para esse povo maravilhoso aqui de Premativo, para essa população gloriosa, hospitaleira, guerreira, para um futuro melhor, para um futuro mais promissor? É, o futuro promissor, né? Desejar que essa pandemia passe, né? Para que a vida volte ao normal. E que desejar que nós tenhamos um ano, um próximo ano, né? Com chuva, né? Que nós estamos sofrendo, se Deus quiser, com essa escassez de água. E pedir a Deus que o ano que vem seja tudo na paz e com saúde. E que volte ao trabalho. E isso que a população, não só de Premativo, mas mundial, precisa, né? Para que a vida normal volte a funcionar. Então, vamos lá.